A aliança do Senhor Estamos direto aqui do Parque de Exposição em Salvador conversando agora com o cantor Nani Azevedo Pra mim é uma alegria poder voltar aqui na Bahia, dessa vez em Salvador, na Grande Ceia A unidade é você pensar igual, ser um É como se fosse um dentro do outro Pensar igualzinho, então isso é unidade É um elo, né? É um elo Então Jesus, um dos clamores que ele fez foi esse Rogo ao Pai para que ele seja um Porque assim o mundo vai entender que o Pai me enviou Então, isso aí, se você não tiver unidade, você não pode nem querer ir pro céu Nesse tempo que a gente está aí, diante de um pleito eleitoral A unidade da igreja é de extrema importância Precisa urgente, porque as outras repartições se unem, né? Partidos de esquerda, etc, tudo se unem E a igreja às vezes fica dividida em seus pensamentos Se a gente se unir, nós mudamos a história desse país aqui Que maravilha